Aqui voltou em 2024, é? Pessoal, o ano começou, 2024 tá aí, estamos, como vocês podem ver, já mostrando algumas aeronaves que até tinha no Musal, porém ela não estava em exposição, porque ela tá passando por uma restauração, mas calma, é só o começo, 2024 promete e muito. Hoje iremos falar de uma aeronave, como vocês podem ver aqui ao fundo, que algumas pessoas não conhecem, porém ela é um Lockheed, iremos falar do Lockheed 18 Lodestar, mas pessoal, antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, aqui embaixo vai ter as nossas redes sociais, siga, mais importante de tudo, se inscreva no canal, o Rock Aircraft ele não é patrocinado, então pra gente trazer isso aqui pra vocês, a gente tá deslocando o nosso dinheiro, o nosso tempo, pra estar trazendo a história pra vocês, e você começar assistindo nossos vídeos, você já vai dar uma força, porque também o nosso canal ainda não é monetizado, vamos chegar lá, e a hora que chegar lá, isso aqui vai ser praticamente o ano inteiro, mais de 200 vezes no canal, porque conseguiremos mostrar cada vez mais a história, e não só no Brasil, como lá fora também. O Lockheed 18 foi desenvolvido em cima da plataforma Lockheed 14 Super Electra, primeiro exemplar do modelo 18, realizou o seu primeiro voo no dia 2 de fevereiro de 1940. Inúmeras variantes foram vendidas para várias empresas do transporte aéreo, incluindo a Pan American, Pan Air do Brasil e outras companhias, tanto na Europa, quanto na África. Conhecido na USAF e também na US Navy como C59 e C60, o Lodestar, ele tem um motor que conhecemos muito bem, ele tem um motor Wright Ciclone de 9 cilindros, irmão do Albatross. Os Lodestar tiveram mais de 625 exemplares construídos até 29 de janeiro de 1944. O Brasil, ele recebeu o único C66 produzido lá nos Estados Unidos no dia 8 de fevereiro de 1942. Então, o C66, que é um Lodestar, ele foi o nosso primeiro avião presidencial. Então, ele levou para cima e para baixo Getúlio Vargas. Então, uma aeronave igual essa, para transporte VIP, foi o nosso primeiro avião presidencial. O Albatross, ele também, na ponta da sua asa, ele tem os slots. Olha aqui que interessante, o Lodestar, ele também tem. E o incrível é que o do Lodestar, ele chega até a ponta da asa, até a ponta da asa tem um slot. A ponta da asa, até a ponta da asa, até a ponta da asa, até a ponta da asa. Essa é uma novidade. Essa é uma novidade. Eu não sabia de um negócio que eu sei, fui eu que fui atrás dessa informação. Como ela era uma aeronave muito pesada, quando o piloquinho vazia força para ela subir, ou seja, movimentava essa parte para cima, essa tampa aqui era móvel. Então, ela é móvel e acompanhava para fazer uma peça só. Então, ficava um conjunto, um interiço para facilitar a aeronave subir. Essas vocês não sabiam. Me processa, fui eu que falei, não estou nem aí. Ban-din-din! A envergadura dele é de 19,96. De comprimento, a aeronave tem mais de 15 metros. E a altura, a aeronave chega a 3,63 metros. A tripulação dessa aeronave, 3. Piloto, copiloto, engenheiro. Auxiliar de voo, no caso, para essa aeronave. A velocidade máxima da aeronave é a 428 km por hora. E a velocidade de cruzeiro, estimada em 322 km por hora. Alcance 4.023 km, com um teto de serviço de 7.620 metros. Pessoal, esse aqui foi o Lodestar, um avião importantíssimo para o Brasil. Foi a primeira aeronave presidencial do país. Curta, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Dê aquela força para a gente. Aperte o like, para que a gente possa trazer mais maravilhas para vocês aí da aviação. Valeu! Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti